Em busca de adrenalina, eu vim até aqui em Mirassol, nessa pista de corridas. Tá vendo essa máquina aqui? Então, hoje o repórter vai correr. Então, sem mais delongas, vamos entrar nela. Opa, peraí. Entrar? Olha só, gente. Essa máquina aqui, apesar do tamanho, corre de verdade. Os motores são potentes. Isso garante muita velocidade e emoção para as corridas que se parecem com as de automobilismo, só que com duas diferenças. Os carros são dez vezes menor e os pilotos ficam do lado de fora, lado alto. O automodelo é dividido em duas classes, off-road e on-road. Off-road e terra, que seria fora de estrada, e o on-road, que seria o asfalto, que é a pista que a gente tem aqui no momento. O on-road também caracteriza-se andar na rua, também seria on-road. E depois você tem a escala. A escala é o tamanho do carro. E quanto maior o número, menor é o carro. Então, se você tem uma escala um 10, o carro é dez vezes menor que um carro real. Os carrinhos usam praticamente a mesma engenharia de um carro convencional, como suspensão, pneus, marchas, mas tudo pequenininho. Os carros, falando de competição, eles têm uma engenharia por trás. Então, toda a parte de suspensão, câmbio, uma cinética diferencial, segue o de um carro normal, de corrida. Então, você tem regulagem de cambagem, de convergência, tudo o que tem em um carro de corrida. E o combustível usado é nitrometano, que seria uma mistura de nitro desses carros drags com metanol, que são os carros de corrida americana. O design do carrinho é feito com essa peça de plástico chamada bolha. Ela vem transparente, sem recortes. Aí, cada piloto deixa do jeito que imaginar. Mas, além da personalização, é importante que a pessoa também entenda da manutenção. É mais ou menos que nem com essa Fórmula 1. Tem vários tipos de dureza do pneu. No caso, aqui a gente chama de forma, a dureza. Tem 32, 36, 38, 40, 42. De acordo com o maior número, mais duro o pneu é. Isso aí vai de acordo de pista para pista, às vezes de acordo com o clima, que nem agora, que está bem quente aqui. A gente tem que ter a ciência. Se a gente colocar um pneu mais mole, às vezes o carro vai ter que andar um pouco melhor. Só que, ao mesmo tempo, é um pneu que vai acabar mais rápido. Então, você tem que ter uma noção. Se você vai participar de uma prova de 40 minutos, esse pneu que você vai ter que sair para a prova para aguentar os 40 minutos. Até porque não compensa, não dá para trocar o pneu. A velocidade varia muito de acordo com a pista, de acordo com a relação que você está usando. Se você colocar uma... Tem várias relações também, de peso. Se você colocar uma relação mais pesada, ele pode chegar até 100 por hora em uma reta que nem a nossa aqui, que deve dar uns 70 metros, mais ou menos. Danilo começou com o hobby por brincadeira e na terra. Só depois ele começou a dirigir em uma pista de asfalto. Percebendo que levava jeito, decidiu começar a competir. No primeiro campeonato, eu fui numa etapa do Paulista, só para ver como é que era. Brincadeira em São Paulo. Não fui muito bem, né? Fui no primeiro campeonato, mas foi um ótimo aprendizado. Em 2017, fui primeiro brasileiro. O campeonato brasileiro consegui ir bem em algumas etapas e fiquei em terceiro colocado no primeiro campeonato brasileiro. Aí animou, coincidiu de ter um campeonato mundial, que era em dezembro de 2017. Animou a realidade da gente ir. Tinha 60 pessoas, mais ou menos, competindo. E consegui chegar até a final, ficando em nono do mundial, que só de estar na final já é bastante coisa, assim, para a gente, no Brasil principalmente. Aí em 2018, treinei mais, fui para o campeonato brasileiro, consegui pódio em todas as etapas e fui vice-campeão brasileiro. E esse ano, tentar mais coisas. E aí, gente, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Olha o carro que eu estou controlando aqui, ó. Ainda bem que eu tenho a ajuda da edição, não é mesmo? Apesar do veículo estar em uma escala reduzida, a adrenalina, meu amigo, não diminui não. Nunca corri de carro de verdade, mas eu te garanto que a adrenalina, a emoção de ser largado em uma final de campeonato, com latéia, às vezes, vendo, gente filmando, a sensação, a adrenalina é a mesma, é muito emocionante. Quando você viaja, porque você gosta de fazer, que é um hobby, então, quando você já está fazendo isso, é maravilhoso. O carrinho que você vai participar de uma prova é 40 minutos a prova. Então, digamos que a adrenalina o tempo todo. Então, é uma adrenalina diferente, sem perigo, mas que eu posso falar que é até maior. Tchau, tchau, tchau.